Música 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 Vamos para o campo aí agora Com essa alegria que nos une aqui também Mas com a seriedade do trabalho E a satisfação de sair daí com um trabalho bem feito Música Em nome do presidente da CBF, Eduardo Rodrigues Eu agradeço a todos a oportunidade de estar nesse evento Um grande jogo que será realizado E que faz com que os laços entre Futebol brasileiro e futebol japonês Sejam cada vez mais próximos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL